Oi, coleguinhas! Boa noite! Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de rotina noturna, assim, porque, gente, já é de noite. E eu resolvi compartilhar hoje à noite com vocês. Estou maquiada porque estava gravando vídeo para o Instagram. Inclusive, se tu não me segue no Instagram, siga aqui. Esse vídeo tá super legal, que é de looks. Tá top. Acho que foi um dos melhores videozinhos que eu já fiz na vida pro Instagram. Então, se tu ainda não me segue, me segue. Arroba Maria Afroz. Vai lá, que tem fotinha, tem tudo, gente. Tô tentando botar aquele Instagram pra ficar bem legal mesmo pra vocês lá se inspirarem também. Então, gente, hoje eu resolvi compartilhar mais uma noite. Mais uma noite não é difícil. Acho que eu nunca nem fiz rotina. Acho que faz um tempo que eu fiz esse vídeo. Enfim, hoje eu quis compartilhar porque eu vou fazer algumas coisas que parecem de dia, né? Vocês sabem porque eu tenho louça para lavar aqui embaixo. Então, hoje eu vou fazer uma sopa. Fora isso, eu tô pretendendo dar uma treinada. Porque eu não sei, de verdade. Eu não sei se eu vou conseguir dar uma treinada. Porque vou confessar que tô morrendo de preguiça. Mas antes da gente continuar o vídeo, se inscreva aqui no canal se tu não é inscrito. Comenta. Deixa seu like aqui pra sua coleguinha. E bora lá, gente. Porque eu vou começar daquele mesmo esquema. Eu vou começar hoje lavando aqui a louça. Porque como minha pia é pequena, então eu tenho que cortar a verdura, tenho que cortar a carne. E vocês vão acompanhar tudinho aí agora. Gravando. Estou jogando um lixinho aqui, gente. Acabei de cortar essas coisas aqui. Vou já mostrar pra vocês. Pra gente começar a nossa sofinha. Maravichelri. Ó. Essa querida também. Deixa eu botar. Deixa eu pegar aqui, ó. O meu pano de prático. Pra me tirar minhas mãos. E eu vou começar primeiro colocando... Eu tô usando esse aqui, ó. Esse óleo. Eu vou botar só um pinguinho. Porque como a sopa vai ser com sopão... Gente, é muito gostoso. Vocês vão... Adoraria que vocês sentissem. Aí o que eu cortei foi... Batata. Cebola. Aqui tem... Como é que é o nome disso aqui que eu me esqueci? Cenoura. Cenoura. Isso aqui é carninha. Essa carninha aqui a gente já compra pra estrogonofe. Ela vem em tirinhas. Ela é muito boazinha. Não é ruim, não. Ela já vem pronta. Eu pego e corto esse em cubinho assim. E aqui tem alho. Aí eu vou temperar com... Depois pimenta do reino. Alguma coisinha assim na carne. Aí primeiro aqui eu botei o óleo. Vou ligar aqui o... Coisa aqui. Aí eu vou botar... O alho. Pra já ir dourando aqui. Aí eu jogo a carne. Na verdade, minto. Eu vou jogar aqui a cebola e o alho. Aí eu jogo a carne por cima. Começa a comer. Música... Mamãe dá... Mamãe dá comidinha pro meu filho, tá? Gente, eu tô fazendo comida aqui e tá uma mini baguncinha aqui, ó, pelo chão. Aí eu vou começar a varrer agora. Aí ele tá morrendo de fome. Ele come 24 horas, o Josh. Ai, gente, botei a câmera já. Ele come 24 horas. Aí o que eu tô fazendo? Enchendo aqui. Derramei a água e botando uma aguinhinha nova. Essa aqui é a fonte deles. É a fonte que eu comprei. Eu mostrei até num vídeo. Eu comprando pra eles. Aí eu tô enchendo aqui pra pôr pra eles. Assim, a fonte ajudou muito. Tipo, o Josh sempre bebeu muita água. O Keith já tem muita dificuldade, mas ele é aquele. Acho que eu vou ter que... Calma, ó. Tem fio na mão aqui dentro. Vai botar isso aqui. É, amanhã eu troco. Aí, ó. Botei aqui no máximo. Aí eu vou ligar ali pra ele já, já. Mas antes disso, preciso varrer essa casa, gente. Preciso varrer essa casa. Vou varrer aqui pra eu botar comidinha pro Josh. Ainda tem um roupa ali pra estender. Tá quente, meu anjo. Come sua raçãozinha. Já comeu, mas ele viu eu botando... A mãe vai dar só quando esfriar. Ó. Ó, gente. Acabei de fazer aqui a carne que eu cozinhei com cenoura. Tá pronta. Aí aqui, ó, está a calda. A calda aqui está o sopão, gente. O sopão que eu estou usando é esse aqui, ó. Da quinoa, que é o sopão, cenoura, batata e mandioquinha. Mais de macarrão. Então, a gente gosta muito desse... Do sopão. Então, por isso que a gente agora está comprando de vez em quando. E aqui tá. Agora eu vou botar isso aqui no fogo. Começar a mexer junto com a carne. Eu vou acrescentar tudo aqui que está aqui dentro. Aqui dentro eu vou mexer. Acho que eu vou acrescentar mais um pouco de água. Não sei. E esperar engrossar. Aí aqui, assim, gente. Por isso que ele está doidinho. Eu separei só esse pouquinho aqui pra ele. Porque tá sem sal. Tá sem nada, sabe? Aí eu vou dar pra ele. Mas só depois que ficar friozinho. Enfim, gente. Eu vou fazer essa mistura aqui agora tudo. Mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar muito. Por causa que eu estou gravando sozinha no momento. Então, é ruim. Mas já, já eu mostro o resultado final pra vocês. E lembrando, aqui, eu vou falar aqui do lado fogo e mexendo aqui. Lembrando, coleguinhas, que a minha rotina não é sempre assim não, tá? É uma rotina de hoje, de quarta-feira. Porque não é sempre assim. Hoje tá sendo desse jeito. Mas a minha rotina, geralmente, é todo dia diferente. Não tem nada certo. Né? Então, eu vou terminar aqui. Vou finalizar aqui e vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Olha que coisa mais linda. Essa sopa. Gente, maravilhosa. Agora eu vou comer ela. E, gente, eu tomo banho, tipo assim, na hora de dormir mesmo, sabe? Então, agora eu vou comer ela, mexer no celular, editar vídeo que eu tô precisando para... Botar onde, meu filho? No Instagram da mamãe. É isso, gente. Agora eu vou comer essa beldade aqui, ó. Pegando fogo. Gente, acabei de comer a pizza já. A louça, a louça. Gente, eu tô perdida. Olha aqui a minha casa, gente. Aqui, ó, falta a gente construir um... A gente tem uns planos de fazer uma área. Vai ficar bem legal. Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de comer a sopa e agora o meu trabalho é lavar esses três potes. Esses três potes, entre aspas, de areia que é dos meninos. Então, a gente usa esses três. Então, hoje eu tirei tudo e já vou dar uma lavada pra... Depois de botar areia nova, tudo novinho pra eles. Assim, esse trabalho eu faço praticamente todos os dias, gente. E, assim, é cansativo, né? É chato, às vezes tem que gostar muito. Por isso que as pessoas, às vezes, não querem animais, né? Animais, mas, sei lá, é bem cansativo às vezes. Porém, eu faço todos os dias praticamente, lavar isso aqui. Olá, quase meia-noite. 11h48, 49, gente. Eu tava aqui, depois que eu comi a sopa, lavei, terminei de lavar as coisas dos meninos. E eu tava editando vídeo do Instagram. Inclusive, eu vou deixar passando aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Por favor, assista. Comenta. Gente, me segue no Instagram novamente, ó. Vou deixar passando aqui do lado pra vocês verem que tá super legal. Tô tentando o máximo dos máximos dar uma mudada no Instagram, sabe? Dar um ar de mais... Gente, eu tô toda borrada. Já tá tudo... Nossa Senhora, minha pele já tá toda coisada. Enfim, gente. Agora eu vou tomar banho. Porque... Já tá chegando a hora de dormir. Não que eu vá dormir, mas que eu já vou me... Vou finalizar o vídeo. Porque esse vídeo foi super simples mesmo. Só pra mostrar um pouquinho da nossa noite. Simples. É isso. Então, agora eu vou tomar um banho. Lavar isso aqui, ó. Tirar isso aqui do meu rosto. Meu cabelo não vou, porque meu cabelo lavei hoje, gente. Fiz chapinha. E é uma dor, porque quando eu vou lavar, tirar a maquiagem daqui, ó, fica... Pega tudo no cabelo, né? Mas, enfim, agora eu tô indo pra lá tomar banho.